No Atlético Mineiro, jogamos com muita raça e amor Vibramos com alegria nas vitórias No Atlético Mineiro, galo forte e brigador Vencer, 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 este é o nosso ideal Honramos o nome de Minas, no cenário esportivo mundial Lutar, 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 com muita raça e orgulho pra vencer Lúcio Atlético Mineiro, galo forte e brigador Galô, galô, galô Galô, e vamos, vamos, galô, ganhar o brasileiro Vamos, galô, ganhar o brasileiro E vamos, vamos, galô, ganhar o brasileiro